Toma o que é teu, força! Amado meu, quero viver só pra te amar Amado meu, amado meu E você que me acompanha pela Rede Vida Evangeliza Nós estamos na segunda quarta-feira, Senhor Dá em paz e harmonia à família, Senhor Dá em paz e harmonia à família Pegue a foto, pegue a água Pra ser abençoada depois de vida com a sua família Nós estamos aqui com cantores de Deus Uma salva de palmas a elas E que trouxeram essa presença maravilhosa no meio de nós E agora, mais forte pra Jesus! Amado meu, toma o que é teu Amado meu, quero viver só pra te amar Amado meu Toma o que é teu Amado meu, quero viver só pra te amar Nada vai me separar do teu amor Nada vai me separar, Senhor Nada vai me separar do teu amor Nada vai me separar Nada vai me separar Nada vai me separar do teu amor Nada vai Nada vai me separar Nada vai me separar do teu amor Nada vai me separar Nada vai me separar Eles continuam E você sabe É, nada vai me separar do amor de Deus E eu quero trazer pessoas que durante o programa pediram Uma oração E citando estes, eu quero lembrar você que está em casa Me acompanhando ao vivo Você está aqui nesse momento de bênção E nada vai me separar do teu amor de Deus Nada vai me separar do teu amor de Deus Você peça pro Senhor Dai-me saúde, Senhor Dai-me saúde, Senhor Repita Dai-me saúde, Senhor E ao mesmo tempo, segunda quarta-feira pedindo, Senhor Trazem proteção e harmonia para a minha família Eu sempre digo Pegue o seu terço, levante a mão e diga, Senhor Trazem proteção e harmonia para a minha família Senhor Trazem proteção e harmonia para a minha família E de repente você tem consciência Quais são os pontos que você precisa pedir Essa proteção, essa harmonia Brigas entre enteados Brigas com sogra, com sogro Entre cunhados Senhor, paz e harmonia Eu vou citar Cura e libertação De Raimundo José Batista Também de Praia Grande, São Paulo Acompanhando Márcia Alves Dutra De Salvador Meu abraço A voz do Senhor do Bom Fim Rádio de Divinópolis Pessoal que acompanha lá Mas também pediram agora pelo Rede Vida Elenice Castro E muitos outros que estão nos acompanhando Por isso Sinta-se nesse momento de oração E se de repente na tua casa Tem uma situação de conflito Discórdia, desavença É a segunda, quarta-feira Teremos a terceira E hoje Além da harmonia Peça saúde do corpo e da alma Dá-me Senhor Saúde no corpo e na alma Dá-me Senhor Saúde no corpo e na alma Dá-me Senhor Saúde no corpo e na alma Que uma gota do seu sangue redentor Recaia sobre a minha enfermidade Física, emocional e espiritual Filhos e filhas Estenda tua mão e diga Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento A Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Eu gostaria de lembrar as cantores de Deus vão assumir agora a intercessão é no Senhor que eu confio e nada temo do batalho espiritual página 65 tem de compaixão de mim ó Deus pois há tanto que me calcam sob os pés os meus inimigos continuam me espesinhando quando o medo me invadir ó Deus Altíssimo porém vós a minha inteira confiança é no Senhor que eu confio e nada temo página 68 por favor minha alma tem sede de ti ó Deus e clama por ti amado meu de dor e desalento ela se curva por que não me respondes onde estás eu clamo por ti ó Deus da minha vida fiquemos em pé levante as suas mãos pro Senhor levante os objetos, as roupas, as fotos de família harmonia, harmonia e paz preciso de ti preciso de ti o Senhor o Senhor o Senhor pra dar o meu peito chamando chamando o meu nome amor porque você vem me socorrer que Deus abençoe você e Deus abençoe você e Deus abençoe você vem me libertar vem me perdoar e libertar nos teus braços sim Senhor eu quero e preciso me abençoe você sim Senhor preciso de ti preciso de ti preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti Senhor pra dar o meu peito clamando clamando o teu nome clamando com as mãos levantadas 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 Senhor nós estamos clamando o teu nome Senhor clamamos o teu poder e a tua graça clamando você que está em casa clame ao Senhor clame clamando teu nome Senhor Elas continuam nessa oração, clamando o teu nome, eu preciso de ti, por alguma razão essa senhora, o nome é João filha? João, pediu muito que eu rezasse por esse filho, e muitas pessoas emocionadas ali, pedindo pela família, quando eu falo, pegue uma foto, você vai dizer, mas é uma foto, se você soubesse, que a fé não tem distância, que a oração alcança tudo o que com fé rezamos, então, eu quero que você levante a tua mão agora, nessa segunda quarta-feira, pedindo harmonia e paz, e lembre de alguma família, que você sabe que está precisando de paz, seja a sua longe, seja outra pessoa que falou, reze por mim, meu casamento está com a mão, clamando o teu nome Senhor, harmonia e paz nessa casa, clamando o teu nome Senhor, manda teus anjos levar a paz, afugentar o espírito da confusão, da discórdia, da desavença, Senhor, nós clamamos o teu nome, clamamos o teu nome, clamamos o teu poder, teu nome, clamamos o teu nome, clamamos o teu nome, clamamos o teu nome, clamamos o teu nome, então, haja Senhor em nós, haja, Tão sublime e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu novo o seu lugar Tenha fé no suplemento Os sentidos completar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador E a Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos A trindade eterna, amor Ao Deus o salvador E a Jesus o salvador E a Jesus o salvador Do céu E a Jesus o salvador Amém Dissere o salvador Esta oração que você acabou de ouvir que por este sacramento se manifeste em nós, a sua eficácia redentora, repita comigo, que por este sacramento, que por este sacramento, se manifeste em mim, a sua eficácia redentora, a sua eficácia redentora, a eficácia redentora, da presença de Jesus, a eficácia redentora, da Eucaristia, a eficácia redentora, de Jesus verdadeiramente presente, nessa Eucaristia, e aqui, eu quero partilhar, uma pessoa que disse, Padre, nas quartas-feiras, eu fico acompanhando o programa, tenho áudio, posso soltar um outro dia, meu marido, não era de assistir nada, que era católico, nada, e ele começou a sentar comigo no sofá, hoje, é meu marido que me lembra, vamos acompanhar o Rede Vida Evangelista, é de Brasília, Distrito Federal, Filho, e acreditando na paz e a harmonia que reina, recebemos a bênção. Sejam sempre bem-vindos, aqui a Curitiba, para o Rede Vida Evangelista, e os que aqui estão, se aproximem para a imposição das mãos, obrigado a você que nos acompanhou, até quarta-feira que vem, um abraço carinhoso, evangelizar é preciso! Amém!